No vídeo de hoje, vou fazer uma receita de uma amiga minha muito querida, um delicioso bolinho de chocolate com uma textura de brownie. Fit? É fit, esqueci. Low carb, fit, maravilhoso. Nessa receita é só misturar tudo. Vou misturar um scoop de whey de chocolate. Pega um whey que tem um gosto bem gostoso, assim, um que você gosta de tomar só com água. E tem gosto de chocolate bom. Se você não for usar o whey, às vezes quando eu faço receita com eu, eu pergunto de vocês tem receita que dá pra substituir, tem receita que não. Nessa receita você pode usar metade da medida de cacau em pó, mas daí talvez seja bom você adoçar um pouco mais. Duas colheres de sopa de cacau em pó, uma colher de sopa de farinha de coco. Mesma coisa, se você quiser substituir a farinha, eu nunca substituí. Se você fizer a receita com alguma variação, der certo, coloca aqui nos comentários, é super legal, pras outras pessoas saberem que substituições elas podem fazer. Um quarto de xícara de leite de castanha, uma colher de sopa de xilitol. Se você não for usar xilitol, você pode usar algum outro adoçante, como estévia ou outro do tipo. Agora adiciono uma pitada de sal, bem pouquinho mesmo, e uma colher de sopa de água. Mistura bem, pra ter de novo uma massa homogênea. Essa receita é de uma amiga minha que sempre posta no Insta dela algumas receitas fit, principalmente docinho, essas coisas. É a Thaís Almeida, vou colocar aqui embaixo, pra vocês seguirem, porque sempre tem alguma receita gostosa lá pra gente copiar em casa. Meu forno já tá pré-aquecendo a 180 graus, e eu vou encher duas forminhas dessas pequenininhas de cupcake, de bolinho de muffin, e vou levar ao forno por mais ou menos 7 minutos. Bolinho pronto. Esse bolinho eu não usei fermento, então ele fica um bolinho mais baixinho, um pouco brownie, molhadinho. Se você quiser ele mais fofinho, mais alto, que cresça mais, você pode colocar um pouquinho de fermento, eu colocaria uma colher de café, uma colher de chá, só pra dar uma graça no bolo. Espero que você tenha gostado, não esquece de se inscrever no canal, tem várias receitas super legais, e vídeos de outros assuntos também. Beijos!